Olá, meu nome é Ana Luiz e eu sou médica residente de cirurgia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no interior de São Paulo. Durante minha preparação para as provas de subespecialidade, eu notei a importância de ter um certificado de proficiência na língua inglesa, além de eu sentir a necessidade de voltar a praticar o inglês. Eu não conheci o TOF, eu nunca tive contato previamente com a prova e eu não sabia muito bem por onde começar. Além de ter bastante tempo para poder estar realizando a minha preparação, porque eu pudesse acabar perdendo o foco no meio do caminho. Através de uma professora de inglês que eu tive na infância, eu entrei em contato com o Sandro e eu conheci o treinamento TOF e o SUCCESS. Já estou realizando aproximadamente dois meses e para mim é gritante a evolução que eu tive nesse tempo. Eu não conheci a prova, não conheci o formato, o que é cobrado e aula após aula, semana após semana, eu já consigo perceber a minha evolução. Mais segurança na hora de fazer os testes e sabendo exatamente o que eu preciso para atingir uma boa pontuação. Além de me sentir mais motivada para poder estar estudando inglês também. Desde o começo, o que me chamou a atenção no treinamento é que o Sandro sempre deixou muito claro. Qual é o objetivo do curso? A gente então saber o que precisa ser entregue para atingir uma boa pontuação. Trabalhando e desenvolvendo cada etapa da prova para poder desenvolver aquilo que a gente ainda precisa melhorar para poder ter uma boa pontuação. Então é isso aí. Valeu muito a pena. Valeu!